Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, tamo gravando mais um vídeo, rapaziada, hoje eu to feliz cara Hoje é aniversário do meu pai e da minha mãe, os dois faz aniversário junto e vim né, comprar um bolo aí, simplesinho né mano Mas eu acho que eles vai gostar pra caramba, é, e é isso aí rapaziada, tamo indo pra casa, bolinho simples rapaziada, não liga não mano, que é simplão, tá ligado? Mas, é de coração mano, é de coração isso aqui, e eu vou dar pros meus pais pra ver se eles, se eles vão gostar né, o bolo é bonito rapaziada, se liga Bolo bonitão demais, cê é louco, curti hein, vamos levar pra casa, vamos ver se eles vão gostar, vou esperar eles chegarem e vou dar pra eles Não vou gravar rapaziada, dando bolo pra eles, porque mano, meus pais não gostam de aparecer nos vídeos, tá ligado? Eu respeito isso, e vamos ver se eles vão gostar né rapaziada, bolinho tá do lado aqui, e vamos pra casa, tamo em estacionamento De um mercado aqui Saindo aí de boinha, aquele jeito, espero que vocês curtam pra caramba os carros vlog que tá entrando na área, vão fortalecendo demais Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo, e rumo a 16 mil inscritos, a gente vai bater se Deus quiser, logo logo Tá próximo dos 16 aí, logo logo a gente vai tá batendo esse número aí, se Deus quiser E bora pra casa, mano, bora pra casa Que jeitão Virar aqui de boinha Bora aí, mano E o barulhão, será que chama? Será que grita ou não rapaziada? Você é louco Bora pra casa, será que merece, será que bate aí uns 700 likes? Tomara que sim rapaziada, tomara que sim A gente tá ralando direto aí pra trazer os vídeos, ó Né? Faz um bolinho simples aí, né mano? Os caras ficam todo olhando a gente com a câmera na cabeça Chama atenção, será? Aí ó, aqui dá pra vocês verem o bolinho como que é Bem topzinho, cara Você é louco, bem top Simplão Mas é assim, cara A gente, somos simples Né? A gente que é simples é assim mesmo E meus pais, os meus pais também são simplesão Qualquer coisinha Já ficam felizes assim como eu Tem que ser assim, né cara? Simplicidade sempre Nossa, velho Eu ia passar pra lá, mas os caras não seguram ali pra mim não, velho Estão fazendo uma obra ali na frente E tá tudo parado O cara não vai deixar nós entrar não, mano O cara não vai deixar nós entrar não Então os caras que é os, cara Os caras não respeitam, os caras não deixam você entrar O ser humano é complicado, tá cada vez pior, velho Vamos ver se vai deixar nós entrar Deixa nós entrar, filho Entramos Esse cara não deixa nós entrar, filho Esse cara é ruim Se você não dá uma de louco, filho Você não entra O ser humano é complicado, velho Estão fazendo uma obra aqui Gigante, filho Marulhão Olhei o ciclo, ó Nossa, caiu um monte de terra dentro do carro, velho Caramba, mano Nossa, tomei banhão aqui de terra Caramba, velho Nossa, tomei um banhão de terra ali, rapaziada Caldou tudo pra dentro do carro, as terras E olha que eu acabei de lavar o carro, mano Ah, não Olha os caras quebrou eu agora Nossa, caiu um monte de terra aqui dentro, velho Em cima do bolo Em cima do bolo, cara Caramba, velho Olha aí o tanto de terra que entrou aqui dentro Nossa senhora Vamos colocar o bolinho aqui na Depois a gente coloca Nossa, o banco ali encheu de terra Caramba, velho Não soubesse que tinha nem passado ali, velho Caiu um monte de terra aqui dentro O cara não tá adiantando nada com aquela rede lá Você viu? Tem um cara com uma rede Lá pra terra não cair no pessoal Mas não adiantou nada A terra caiu tudo em cima do meu carro, velho Estamos indo pra casa Vou passar ali num lugar ali Rapidão E a gente vai embora pra casa Do jeito É, os carros vlog do dia a dia, rapaziada É isso aí que a gente passa no trânsito Várias coisas acontecem Eu não vejo a hora que o canal bate uns 100 mil inscritos lá Né? Nossa, esse dia quando chegar vai ser top demais Você é louco Não vejo a hora desse dia chegar Verdade Vai ser top, hein? Mas eu tô muito feliz com meus 15 mil inscritos Muita modificação aí A gente vai fazendo cola ainda Tem que ter uns planejamentos aí De mudar algumas coisas Mas eu vou tá fazendo mesmo Vou se jogar nesses projetos Vou deixar o carro bem diferentão Vamos passar ali, mano A gente já volta aí, rapaziada Com o carro vlog Pagar uma conta ali Daqui a gente vai pra casa Nossa, eu não tô de terra no meu banco Vou ter que aspirar meu carro Não vai ter jeito Olha aí minha roupa Eu tô de... De terra Caramba, velho Então é isso aí Já a gente volta aí, rapaziada Fica no vídeo Que a gente vai pra casa ainda Vai ter um carro vlog meio longo Voltamos aí Tamo indo pra casa Né? Vamos fortalecendo essa caminhada monstra Nossa Vou ter que passar em outro lugar ali Pra pegar um... Vou pegar um dinheiro, rapaziada Pra quem não sabe Eu tô de férias Saí de férias do trampo Graças a Deus Tava precisando Nossa Precisando demais, rapaziada Só tá no começo Apenas dois dias Que eu tô de férias Eu tô feliz, hein, cara Nossa Nem acredito que eu tô de férias Você é louco Vamos que vamos Não pode parar nunca Passar ali No lugar ali Rapidão Olha o Civic Touring Nossa Tá com metade do para-choque Quebrado, véi Cara, hein Fazer o para-choque Daquele ali Você é louco Mas o Rondi é top, hein Um dia eu quero pegar um carro Daquele ali pra gravar Se Deus quiser A gente vai chegar Nossa Quando esse dia chegar Você é louco Aí é progresso, hein Só com o polão Já é progresso Imagina chegando Um bagunzão daquele ali Top Vamos passar ali Rapidão ali Pegar o negócio E a gente vai partir Pra casa Logo logo Vou ter que fazer O amortecedor do polo Logo logo, cara Vai demorar muito A gente grava O nosso dia a dia Aí direto Nossa Eu tava pensando Em colocar a mola esportiva No polo Eu não sei se vai ficar bom Muitos falaram assim Ah, vai ficar top demais As molas esportivas No polo Ele vai dar uma sentada Mais no chão Porque o polo original Ele é um pouco alto Aí com as molas esportivas Os caras falam Que ele fica Um pouco mais baixo Vamos ver, né Tomare Nossa, aí fica top, hein Cê é louco Ele dá uma sentadinha Um pouquinho Um grauzinho assim, rapaziada Mais baixo Já vai ficar lindo demais Aí vai ter que Ter cuidado dobrado Porque Ele já passa nos buracos Olha aquela Já passa nos buracos Assim Um buracão Ele já pega a parte da frente Se baixar Vai ter que Se baixar Mais um pouquinho Ele vai ter que Nossa, ele vai ter que passar De lado Nos quebra-mola Nos buracos Tipo um buraco assim Cê tem que passar bem Devagarzinho Se você passar correndo aqui Pega o para-choque Obrigado Vou fechar o vidro Que eu vou passar aqui Nesse Nesse mercado Pra pegar um negócio Parar bem aqui no canto Bem afastado de outros carros Pra ninguém bater, mano Estratégia Então é isso aí, rapaziada Vamos Vou pegar um negócio ali A gente vai finalizar o vídeo aqui Senão vai ficar muito longo aí o videão Demorou? Então Bolinho dos meus pais Tá em mãos Nossa, o banco encheu de terra, rapaziada Do negócio lá Bolinho tá em mãos aí, ó Muito top Olha aí Top demais Eu acho que ele vai gostar demais E é isso aí Mais um agradecimento Mais um ano de vida, né? Deus quiser E é isso aí, rapaziada Tamo junto Fortalece demais Humildade sempre Simplicidade sempre Isso aí não pode faltar Tamo junto É nóis Obrigado por tudo, rapaziada Fui! Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho